Sejam muito bem-vindos a Teixo Abril com o melhor do mundo da moda, eu adoro dizer, com preços que não pesam no seu bolso. E é uma loja incrível, toda setorizada, tem ar-condicionado, estacionamento e claro, moda, tendência e desfile super especial com as melhores tendências, exclusividade e Teixo Abril. Olha só, coleção alto verão pra você com a Joyce, com esse vestido com detalhe em listra na lateral, gente, muito barato, R$ 44,99. E a Joyce também volta pra mostrar pra você essa blusa cropped R$ 39,99, shorts com cinto, também por apenas R$ 39,99 a Teixo Abril. Uma loja que tem tudo, uma loja muito bacana, vem pra cá. E pros homens que adoram camisas aqui na Teixo Abril, com certeza é o lugar certo. Olha só o Henrique, ele tá com essa camisa de R$ 44,99, bermuda sarja R$ 64,99. O Henrique volta com a camisa floral R$ 39,99 e a calça jeans R$ 79,99. E para os pré-adolescentes que estão entrando nessa fase, adoram se vestir bem, né, colocar roupa descolada. E aqui na Teixo Abril tem variedade e preço excelente, vamos lá? A Isabelle com a regata com strass R$ 25,99. Calça detalhe em listra R$ 49,99 apenas. E o João com a camiseta de R$ 24,99 e a bermuda dele R$ 46,99. Minha esposa, olha o que ela comprou. Aqui é muito bacana, tem de tudo, vem pra cá. Curtiu? Essa é a Teixo Abril, você tem que vir conhecer com toda a sua família, porque aí você encontra muito mais. Aqui tem lingerie, tem fitness, moda praia, calçados, moda feminina, masculina pra toda a família. Tem plus size também, bebê, infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e banho, decoração, estacionamento, lanchonete, playground. Tudo pra fazer suas compras com muita tranquilidade. Tem fraudário também, Rua Silva Teles, 695 no Pari, 2799 2525, aberto todos os dias até as 20 horas. E a grande novidade é o cartão presente Teixo Abril. Tire suas dúvidas com as meninas lá no Caixa, que é uma ótima opção pra você presentear e Teixo Abril. Venha conhecer!